Alô pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje eu vou contar-vos tudo o que me vai na cabeça, coisas que eu tenho andado a pensar, reflexões pessoais, internas, muitas das vezes e eu sinto que é sempre bom nós priorizarmos um bocadinho aquilo que nos vai na cabeça para também sabermos simplificar a vida, porque também é importante e hoje eu até quero falar-vos um bocadinho mais relativamente ao meu comportamento alimentar, à forma como eu tenho visto a comida e como ela tem influenciado o meu dia-a-dia, a minha vida, portanto o tema vai ser maioritariamente sobre isso, portanto eu espero que vocês gostem e se gostam, obviamente, deste tipo de conteúdos aqui no canal, não se esqueçam de deixar desde já o vosso grande gosto, subscrever se ainda não o fizeram e é claro, ativar as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Bem, vamos então arrancar com este assunto da alimentação, é sempre um assunto que eu tenho receio de falar porque um dos meus primeiros vídeos na altura, quando eu comecei este canal, foi relativamente ao peso que eu perdi na altura, eu perdi 10kg assim do dia para a noite e eu consegui fazê-lo sozinha, foi durante um ano, vá, não foi do dia para a noite, mas consegui fazê-lo sozinha, sem grandes restrições e eu lembro-me que na altura eu gravei aquele vídeo e senti-me super confiante relativamente a ele e hoje em dia eu olho para trás e penso que muitas das coisas que eu disse eu não deveria ter dito ou não tinha maturidade para saber desenvolver o assunto ou a forma como eu também olhava para a questão do peso era completamente diferente da forma como eu olho hoje em dia e o facto de eu estar a gravar este vídeo hoje é exatamente porque eu ontem tive um clique na minha vida eu senti que precisava de fazer uma mudança, que algo não estava realmente bem porque eu até então estava tranquila na minha vida sentia-me confiante apesar de saber que anda a fazer imensa asneira no que toca à minha alimentação mas sinceramente não havia problema nisso e o que importa é eu ser feliz e ser confiante com o meu próprio corpo e isso, hands down, eu sou perita em fazê-lo, eu sou sincera, muitas das vezes eu até me sinto mal porque há pessoas que provavelmente têm um corpo estrondoso, maravilhoso relativamente ao meu e muitas das vezes quando essas pessoas se queixam ou essas pessoas falam mal relativamente ao seu corpo eu inconscientemente também sinto que tenho que falar mal do meu apesar de eu não me sentir mal com isso e não sentir que é uns quilinhos extra que me vão fazer sentir menos ou mais feminina ou menos ou mais sexy e por isso eu sempre tive assim uma relação estranha com o meu corpo para algumas pessoas porque eu sinto que automaticamente se vocês não estão no vosso melhor, vocês têm que odiar obviamente o vosso corpo e no meu caso isso nunca me aconteceu, eu sou-vos sincera, eu quando era mais miúda talvez tivesse mais inseguranças relativamente a isso mas conforme vou crescendo vou percebendo que não é isso que me define e não é isso que ao fim e ao cabo me dá felicidade ao final do dia portanto para mim eu não ligo muito essas coisas e sinto-me confortável tendo mais 10 quilos, menos 10 quilos sou-vos sincera, nunca me aconteceu e talvez isso me meta a confusão a algumas pessoas no entanto ontem como eu vos estava a descrever eu tive um momento em que tudo fez um clique e foi uma coisa tão simples, juro-vos, foi a coisa mais simples da vida mas que para mim primeiro surgiu como uma ofensa e depois eu comecei a perceber as palavras da pessoa noutro contexto e comecei a perceber que alguma coisa não estava bem e que eu precisava realmente mudar o meu comportamento com a minha alimentação e uma coisa muito simples, eu posso vos explicar até o que é que aconteceu eu ontem fui almoçar com os meus pais, ontem foi dia de carnaval portanto eu estava com a minha irmã, estava com os meus pais eles estavam de folga e por isso eu permiti-me também ter um dia de folga e passar mais tempo com a minha família e fomos almoçar e a minha mãe fez picanha que é uma das coisas que eu mais gosto na vida de comer eu admito, picanha para mim é assim, aquele pratinho que me consola a alma e o corpo e por isso eu estava a comer e comia, comia, picava, picava e o meu pai disse uma coisa mais simples da vida ele disse assim, isso é que é comer com prazer e eu fiquei a olhar para o meu prato e fica incrédula como é que uma coisa do 1,55m como eu conseguiu comer aquela quantidade de comida e eu tinha perfeita consciência de que eu não precisava daquilo mas eu estava a comer porque eu me estava a saber bem e continuava e continuava e continuava e não tinha um switch para o off, eu se pudesse continuava a comer a picanha que fosse necessária para me satisfazer mais a nível do meu gosto e não tanto aquilo que eu realmente preciso ou que é essencial para eu ter energia e para no meu dia a dia eu conseguir fazer as coisas ou as funções básicas do meu corpo eu inicialmente até olhei para aquele comentário como uma coisa maldosa por parte do meu pai e fiquei assim um bocadinho incomodada quando eu disse isso e parei de comer fiquei assim naquela tipo, ok vou petiscar mais uma coisinha aqui só para não parecer que eu estou a deixar de comer por comentário do meu pai mas por outro lado eu sabia que ele tinha uma pontinha de razão naquilo que estava a dizer que é o facto de eu estar a associar a comida a um prazer e não a uma necessidade e isso é grave porque eu comecei a olhar para o padrão da minha alimentação neste momento e posso vos dizer que não é de todo saudável apesar sim eu ganhei peso, tenho consciência que ganhei não só porque parei de fazer o treino mas porque também ando a comer mal mas como não me sinto desconfortável com o meu corpo a esse nível fui sempre deixando andar fui sempre habituando-me à ideia de que ok eu estou bem, eu estou feliz, não preciso disto posso continuar a comer mal que isto mais tarde ou mais cedo eu vou conseguir contornar as coisas vão ser fáceis de contornar portanto eu posso continuar, continuar, continuar neste ciclo que não me vai acontecer nada porque eu tenho um super metabolismo porque sempre tive, desde miúda, eu sempre que queria perder peso ou sempre que sentia que estava a ganhar algum volume e queria fazer algo relativamente a isso era assim, fácil para mim e a minha irmã pelo contrário sempre sofreu um bocadinho com isso que ela basta fazer uma outra à geneira e sente logo essa diferença e depois para recuperar é muito mais complicado e eu senti exatamente a mesma coisa neste caso porque eu já tenho 26 anos eu já não tenho um metabolismo tão rápido quanto tinha e as coisas começam a dificultar-se bastante ao longo dos tempos e esse pequeno ponto ontem fez-me realmente pensar na forma como eu quero levar a minha alimentação e como quero levar a minha vida porque isto tudo escambou de um momento para o outro eu digo-vos que no ano passado eu estava muito, mas muito mais fit, estava com um corpo fantástico e hoje em dia eu olho para trás e consigo ver isso e na altura não via achava que estava com demasiado volume ainda e que tinha que perder e que tinha que fazer porque estava a fazer um esforço tão grande que parecia que esse esforço não compensava e acabei por perder essa rotina exatamente por desmotivação, sou-vos sincera eu estava a ser seguida por um PT fantástico que é o Fábio e eu não conseguia olhar para os meus resultados com felicidade porque vejo cada vez que vou para um ginásio ou que sou seguida para perder peso ou para perder volume que eu acabo por entrar num ciclo tão negativo com o meu corpo e comigo mesma acabo mesmo por perder a motivação e acabo por deixar de ir ao ginásio acabo por me desleixar completamente da minha alimentação porque eu penso o que é que eu estou aqui a fazer se eu vou ao ginásio, se eu faço tudo isto vejo isto de recompensa e se eu comer eu continuo a ver assim uma recompensa gigante porque sabe-me super bem mas depois a longo prazo obviamente que isso torna-se assim bem problemático e atenção quando eu digo problemático não é eu pôr-me em cima da balança e sentir oh meu Deus agora perdi não sei quantos que eles não é problemático no sentido em que eu estou a habituar ou criar uma rotina tão negativa para o meu corpo que eu nem tenho noção do mal que eu estou a fazer a mim mesma e dos poucos cuidados que estou a ter comigo e isso aconteceu muito ontem o clique foi todo feito ontem porque eu já ando há meses a rejeitar a ideia de que eu ando constantemente a fazer mal ao meu corpo e isto descambou muito quando eu parei de fazer exercício, como eu vos estava a explicar quando parei de comer tão saudável quanto comia porque eu sempre fui uma pessoa que adorei comer tudo e o meu problema é esse, é que eu adoro comer não é só comer McDonald's, não é só comer coisas que são fast food em geral mas é mesmo comer um grande prato cozido à portuguesa comer um grande prato de uma bela feijoada eu sou esse tipo de pessoa, eu adoro comer, sabe-me super bem comer e eu tenho mesmo prazer no ato de me sentar à mesa de petiscar uma coisa, petiscar outra e acabo por criar um hábito tão negativo no meu corpo em que eu vou me recompensar porque eu fiz isto hoje e portanto posso comer aquele chocolate portanto eu posso comer um bocadinho mais portanto eu posso pedir sushi e isso estava muito a acontecer não só a mim, mas também ao Tomás e isso é uma coisa que eu vou falar de seguida porque é realmente fascinante eu olho para trás, tanto para mim como para ele e desde que nós começámos a viver juntos a coisa descambou por completo porque aquela ideia de que ai eu vou sair da casa dos meus pais quando eu sair da casa dos meus pais eu vou cozinhar isto para mim eu vou fazer aquela alimentação isso é tudo mentira pessoal acreditem porque se vocês não são pessoas que adoram cozinhar que é o meu caso eu gosto de cozinhar quando tenho 4, 5, 6 pessoas em minha casa quando faço assim uma jantarada grande eu adoro cozinhar mas quando é para duas pessoas é muito fácil nós perdermos a vontade porque lá está, estamos a cozinhar para duas pessoas a sujar imensa louça para fazer apenas dois pratos e é tão fácil arranjar uma desculpa e é tão fácil sentir que temos pouco tempo para estarmos juntos e portanto aquilo que queremos estar a fazer não é cozinhar é pedir comida e estarmos no sofá os dois tranquilos com a Elsie e portanto isso acabou por ser um bocadinho o nosso típico dia é chegar ao final do dia encomendar comida e acreditem, é muito, muito fácil hoje em dia há tanta coisa e há tanta facilidade em pedir comida que é ridículo a quantidade de porcaria que nós comemos ao longo da semana porque ganhámos esse estímulo de ai, hoje não nos apetece vamos cozinhar ah, hoje aconteceu algo importante ou especial na nossa vida vamos pedir sushi vamos fazer aquilo vamos fazer o que é outro e acaba por ser uma recompensa alimentar tão negativa para nós que a curto prazo é maravilhoso sabe, muito bem mas depois vocês começam a sentir essas repercussões no vosso corpo e na vossa rotina também porque isso começa a ser um hábito e não uma exceção e isso é que é grave e portanto sim eu estou aqui a admitir em pleno YouTube e estou a admitir a mim mesma também que vou editar este vídeo que é um problema e que eu tenho que parar de ter esta rotina e que eu tenho que parar de pensar apenas no prazer a curto prazo e pensar que a longo prazo isto pode realmente prejudicar a minha saúde e isto tudo começou realmente a descambar na altura de Dezembro no Vlogmas porque havia muita desculpa de eu não tenho tempo porque tenho que editar isto porque praticamente lancei vídeos todos os dias até ao Natal e portanto havia muito essa desculpa de que ok, não dá tempo para ir ao ginásio ok, não dá tempo para eu comer direitinho portanto vou encomendar pela conveniência e não só ao jantar eu estava a pedir comida com o Tomás que não era boa obviamente para o ritmo de vida que nós temos mas também estava o almoço a fazer exatamente o mesmo erro que era pedir sistematicamente comida para fora e vocês sabem como é a comida para fora normalmente é pizza é hambúrgueres é sei lá gelados que acontece muito um dos meus maiores erros com o Tomás é esse ele habita-me a comer gelados tanto no verão como no inverno e eu agora sou apaixonada por gelados e é um grande, grande problema para nós principalmente que temos a qualquer hora do dia basta ligar a aplicação e vermos no McDonald's um Sunday qualquer coisa e vamos comer e isso é realmente crítico quando nós começamos a olhar para a nossa alimentação e para o nosso ritmo alimentar é assustador e claro que isso depois acaba por ter repercussões no nosso corpo não só a nível visual mas também a subir um lanço de escadas atenção porque nós subimos se calhar três lances de escadas e estamos hoje é impossível ter mesmo este tipo de ritmo e para vos dizer a verdade eu ontem percebi perfeitamente isso com pequenos atos não só aquele comentário do meu pai mas ontem o Tomás chegou mais tarde a casa e portanto eu tive que ir passear a Elsie normalmente isso é uma regra que nós temos em casa é que eu passei a Elsie de manhã e ele passei à noite e ele chegou super tarde e portanto eu acabei por ir passear a Elsie e fiz outras responsabilidades que normalmente cabem aos dois fazer e fiz eu tudo e ele sentiu-se na necessidade de me trazer uma recompensa e querem saber qual foi a recompensa que o meu namorado me trouxe só para vocês verem o quanto a nossa gestão a nível alimentar está tão podre está tão má ele trouxe-me um Kit Kat e trouxe-me um Twix por isso inevitavelmente esta relação que nós temos tido com a comida ultimamente tanto o Tomás como eu como nós enquanto casal está realmente a prejudicar-nos e nós não tínhamos consciência disso até agora porque eu dizia-lhe sempre o Tomás temos que começar a comer mais em casa temos que começar a comer comida mais saudável nós até andávamos por exemplo a retirar os hidratos que andávamos a comer à noite comíamos só legumes mas lá está depois havia aquele dia em que nós comíamos batata comíamos arroz comíamos doces a seguir em que mandávamos lados é insustentável e nós temos ambos essa consciência eu ontem acabei mesmo por ter uma luz assim e perceber que realmente tem que mudar e tem que fazer as coisas de maneira diferente porque se nós pensarmos bem trata-se tudo de uma questão de prioridades e se nós queremos realmente ou não fazê-lo porque arranjar desculpas é tão fácil e acredito eu tenho andado a arranjar tantas desculpas para mim mesma em dizer que hoje vale a pena porque eu protei-me bem portanto eu mereço um chocolate hoje não deu para ir ao ginásio ou não deu para começar a pensar nesse assunto portanto comece amanhã faça amanhã e a verdade é que nós vamos deixando de passar dias meses semanas anos e não tomamos uma ação sobre coisas que realmente são importantes para nós e que nós sentimos que tem que ter importância na nossa vida e nós deixamos de escambar e o facto de eu também ter deixado as coisas chegarem a este ponto tornou-me uma pessoa se calhar um bocadinho menos preocupada comigo mesma e parece que estou preocupada com tanta outra coisa que não consigo também olhar para mim e perceber que alguma coisa não está bem ou que eu estou a criar também uma rotina ou uma má ligação com o meu corpo porque a alimentação também passa muito por isso não é tanto pelo que linha mais ou que linha menos mas sim pelo amor próprio porque amor próprio não é só nós olharmos ao espelho e sentimos-nos bem porque isso eu já fazia e sentia-me bem independentemente de ter mais os quilinhos ou não mas também se trata de nós nutrirmos o nosso corpo com atenção de nós termos esse cuidado e esse carinho porque isso influencia muito aquilo que nós vamos ser no futuro e eu quero no fundo ser aquilo que por exemplo são os meus avós eu neste momento tenho os meus 4 avós vivos e sãos e saudáveis e a minha avó a materna para mim é um grande exemplo ela é uma senhora de 84 anos que não toma um único comprimido e é isso que eu quero no fundo ser eu quero ser uma pessoa que tem uma saúde de ferro que consegue ter a sua vida normal se me apetecer ter uma hortinha como ela tem de ter acaba tudo por se resumir em ter esses prazeres a longo prazo que é poder viver uma vida tranquila de quem sabe até ter a minha hortinha chegar à idade dela e ter a hortinha como ela tem e sentir que tenho um bom fim de vida saudável e acompanho os meus netos e acompanho os meus filhos em todas essas coisas poder viajar poder curtir a minha reforma tranquila e nós às vezes pensamos tanto a curto prazo e temos tanta coisa para fazer e temos tanta coisa para lidar que achamos que tirarmos uma hora ou duas do nosso dia para cuidar de nós nem que seja passar um creme hidratante nas pernas posso vos dizer que assim que cheguei a casa porque fui almoçar com os meus pais estive com eles e assim que cheguei a casa a primeira coisa que eu fiz foi primeiro organizar a minha casa que estava o caos porque eu ponho sempre tudo à frente do meu espaço de convívio e onde eu vivo onde eu habito é super importante as coisas estarem organizadas e eu sentir que estou no mood todo clean e que chego a casa e é mesmo para ter paz para relaxar porque a minha casa estava o caos e o Tomás também não tem muito tempo eu também não tenho muito tempo e acabamos por deixar acumular acumular e deixamos tudo desarrumado e é uma das coisas que eu também quero começar a fazer cada vez mais é ok só saio de casa quando estiver tudo organizado ou minimamente arrumado ao ponto de eu chegar a casa e ser um ambiente limpo ser um ambiente relaxante porque muitas das vezes eu abro a porta de casa e sou-vos sincera eu olho e penso assim o que é que eu vim fazer para aqui só me desce fechar os olhos ou fechar a porta e esquecer que a minha casa está a maior das confusões por isso eu também tenho andado a fazer esse exercício de ok temos 5 minutos não é para sentar no sofá é 5 minutos para organizar aqui a casa dar um jeitinho e às vezes esses pequenos 5 minutos podem fazer toda a diferença também no nosso mindset e naquilo que nos vai na cabeça mas eu também para além de ter arrumado a minha casa fui para a cozinha e posso vos dizer que em 30 minutos uma hora no máximo eu consegui fazer o planeamento um prep meal para a minha semana inteira fiz legumes cozi brócolos cozi ovos enfim fiz tudo aquilo que eu queria fazer cortei morangos e isso é um dos péssimos hábitos que nós temos lá em casa é que nós compramos fruta como morangos por exemplo que são frutas que nós gostamos de comer assim tudo cortadinho e muitas das vezes pela pura da preguiça ou por aquela desculpa esfarrapada de não tenho tempo deixamos a fruta apodrecer e não a comemos e isso é uma das coisas que me dói mais no coração é eu deitar comida fora e portanto eu comecei a adotar o sistema em que quando eu compro uma caixa de morangos eu vou e corto logo tudo para não haver desculpas de que eu não comi porque não estava cortada e não tinha tempo e estava a correr portanto eu tenho andado a fazer esse esforço e realmente é recompensado eu sinto que tanto eu como o Tomás temos comido muito mais fruta e ontem foi exatamente isso que eu fiz tudo o que havia de fruta para descascar fruta para cortar eu coloquei tudo em taparoueres dentro do frigorífico e fiz logo o meu meal prep todo da semana para não haver mesmo desculpas de que é por uma questão de tempo é por uma questão de ai estou muito cansada hoje ou até mesmo por uma questão de recompensa se te queres recompensar olha para as leguminosas lindas dentro do teu frigorífico e recompensa e nutre o teu corpo de uma maneira saudável e não vás atrás da fast food não vás atrás do geladinho que é um puro pecado mas que sabe tão bem e quando nós entramos neste mindset deste foco que eu falo é muito importante nós não perdermos essa motivação e agarrarmos-nos a coisas que nos podem ajudar a fazer isso e tal como eu tive a rotina ou tal como eu consegui criar aliás uma rotina de maus hábitos também tenho que me obrigar a criar uma rotina de bons hábitos e eu sei que esta primeira semana segunda semana pode ser extremamente dolorosa para mim porque eu ando literalmente a viver sobre açúcares e percaria e o meu corpo vai ressentir sem dúvida tudo isso mas eu quero muito eu quero muito mudar eu quero muito fazer e não há ninguém que faça isso por mim e portanto eu já sei perfeitamente o que é que as nutricionistas me vão dizer eu já sei perfeitamente o que é que vai acontecer se eu entrar numa dieta que são aquelas dietas ioioto em que eu vou perco 10 quilos e depois daqui a uns tempos já estou novamente com o mesmo peso porque não estou a reeducar-me a nível alimentar e portanto é isso que normalmente acontece sempre é que se nós não formos obrigados por nós próprios a criar uma rotina volta tudo está a caser portanto entrem no foco tentem criar a vossa rotina tal como vocês criam uma má rotina podem criar uma boa rotina e é isso que eu estou a tentar fazer uma das coisas que eu quero muito voltar a fazer também é desporto quero muito focar novamente no meu corpo em sentir-me mais forte mais vivassa para poder fazer esses lances de escadas todos e estar orgulhosa e não estar com o bafo de fora e sentir que não consigo fazer nada porque realmente ajuda muito não só a nível físico mas também a nível psicológico hoje eu fui fazer uma aula de crossfit foi a minha primeira aula de crossfit e eu fiquei super orgulhosa de mim foi super puxado como vocês sabem o crossfit passa por um treino de alta intensidade e para quem já não fazia desporto há alguns meses custou-me bastante mas foi tão bom sério foi tão inspirador eu saí daquela aula e senti que poderia fazer tudo na minha vida que tudo ia dar bem tudo ia dar certo porque eu em uma hora de treino consegui fazer coisas que eu nem sequer imaginava que conseguia fazer por isso é muito bom dá-vos uma estaleca diferente dá-vos energia dá-vos felicidade também de certa forma vocês sentirem que estão ali com um grupo de pessoas a treinar tudo a fazer o mesmo é muito muito reconfortante e não estamos sozinhos lá está e eu senti que deveria gravar este vídeo e falar um bocadinho acerca destes assuntos não só porque é isto que me vai na cabeça realmente mas porque por vezes precisamos desse clique e eu tive esse clique ontem e pode ser que este vídeo seja o clique para muitas outras pessoas comecem com pequenos passos mas comecem e façam alguma coisa relativamente a algo que vos deixa incomodado ou que vocês sabem que não estão a fazer bem e andam sistematicamente a tentar sabotar esse pensamento de que não está tudo sob controle e está tudo ok quando quiser eu faço eu só não faço agora porque não me dá jeito e eu vou fazer depois porque no fundo vocês estão a se sabotar e vocês sabem perfeitamente que se vocês não tomarem uma posição agora não é preciso vocês esperarem pela segunda-feira ou pelo próximo mês se vocês tomarem uma decisão agora e pararem de se sabotar vocês conseguem a partir do momento que vocês meterem na cabeça vocês conseguem e só precisam de um minuto de um segundo não precisam de um dia específico não precisam de um mês específico não precisam de um ano específico basta vocês dizerem que o agora é que é o momento exato e o momento certo para vocês fazerem isso porque no final das contas está tudo aqui dentro basta vocês acreditarem seja a nível da alimentação atenção como a nível da vossa profissão a nível da forma como vocês levam a vossa vida todas estas pequenas coisas que nós colocamos para trás ou pensamos ah eu trato disto depois tudo isso vocês podem mudar se vocês quiserem está tudo dentro de vocês continuação de um excelente dia para vocês um dia super iluminado com muita coisa boa a acontecer com muitas atitudes positivas a surgirem na vossa mente e é claro vemos-nos no próximo vídeo um beijinho tchau tchau e aí tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti